Música Sai de tua testa, da tua paredela, para a tese que disse que eu te mostrei E farei de ti uma pena de noção, e tu te acessa uma bênção Sai de tua tenda, ó filho de bem Te mostrarei, as estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho de bem Te mostrarei, a areia do mar, quem será que pode tomar Será que pode imaginar, tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que lindas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Oh, diga! Uma nova história de você, pra mim Um novo tempo, um novo tempo de você, pra mim Tudo aquilo que perdido foi, o direito de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história, uma nova história de você, pra mim Um novo tempo, um novo tempo de você, pra mim Tudo aquilo que perdido foi, o direito de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Quando os estompraparados pro novo tempo Sai de tua tenda, ó filho de bem Te mostrarei Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda, ó filho de bem Te mostrarei A areia do mar, será que podes contar Não, não Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que lindas mãos fizeram para ti Filho meu Minha bênção será Minha bênção será Sobre ti Sobre ti Oh Uma nova história de você, pra mim Um novo tempo, um novo tempo de você, pra mim Tudo aquilo que perdido foi, o direito de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Uma nova história de você, pra mim Um novo tempo, um novo tempo de você, pra mim Tudo aquilo que perdido foi, o direito de você, pra mim Tudo aquilo que perdido foi, o direito de sua dor Te abençoarei Te abençoarei Te abençoarei Sai da tua tenda Sai dos seus problemas Sai dos seus fracassos Sai dos seus sonhos Mergulhe Mergulhe no sonho de Deus Mergulhe numa nova história E um novo tempo Brasil, nações Ele tem uma nova história Uma nova história Eu sei, pra mim Eu sei, pra mim Um novo tempo Um novo tempo Eu sei, pra mim Tudo aquilo que perdido foi, o direito de você, pra mim O direito de você, pra mim Uma nova história Uma nova história Eu sei, pra mim Um novo tempo Daquilo que perdido foi, o direito de sua dor Te abençoarei É